Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês. Hoje não, na verdade, são vários dias seguidos que eu vou gravar, vou reunir tudo num vídeo só. Que enfim, eu vou fazer uma coisa que eu tô esperando faz meses, que é lavar as roupinhas do Nicolas. Então, eu vou mostrar pra vocês o que precisa lavar, como que eu vou lavar, vou mostrar passando e tudo mais. Já quero deixar tudo limpinho, tudo organizado, porque a vida vai dar um salto, vai dar uma reviravolta, vai acontecer tantas coisas. Aguardem os próximos capítulos, tá? Então, eu quero deixar as roupas tudo prontas. Eu sei que é cedo ainda, eu estou com 27 semanas, mas como tem muita roupa usada, assim, 70, 80%, até mais, do enxoval dele é roupa de desapego. Então, eu tô agoniada que eu quero lavar, eu quero deixar tudo limpinho, tudo bonitinho pra ele. E é isso, então, eu vou mostrar pra vocês o que eu já tenho aqui e o que eu vou lavar. Vamos lá. Bom, gente, aqui são algumas das primeiras roupinhas que eu sei que ele vai usar, que são as mais urgentes que eu preciso lavar. Fora as fraldas, as mantinhas, as outras coisas, né? Aqui, por enquanto, deixa eu mostrar pra vocês os tamanhos. Aqui são as calças. Na verdade, essas calças, cada um tá marcando um tamanho diferente, mas eu acho que elas estão tão pequenininhas que ele vai usar tudo de cara. Então, eu acredito que não vou precisar comprar mais calça nenhuma. Eu acho que essas daqui vão dar conta do recado, pelo menos no comecinho, né? Eu espero que combinem entre si, né? Porque o mais difícil são as combinações. Aqui é um conjunto da Cartes muito pequenininho que minha mãe comprou. Antes de eu engravidar da Alice, a Alice não usou e não sei se ele vai usar também, porque é muito pequeno. É linha prematura. Quando ela comprou, ela não sabia. Aqui são alguns casaquinhos de... Tipo, tricôzinho, né? Não sei. Eu não sei se ele vai usar agora. Provável que sim. Eu vou lavar. Aqui são alguns casaquinhos avulsos. E esse daqui é um macacãozinho aqui também desse material. Então, eu vou lavar também. Aqui são bores de manga curta, manga longa, tamanho P. Esse aqui eu espero de verdade que dê pra usar, mas eu acho que não, porque como ele vai nascer no frio e é meio que calorzinho, tamanho P. Nossa, esse aqui eu ganhei e eu fiquei apaixonada. Eu espero que dê tempo de usar. Aqui são todos os macacões que eu tenho tamanho P. Entre quentinhos e não quentinhos. Então, olha, tem bastante coisa. Já vou lavar. E aqui é tudo que eu tenho R&N, não vou comprar mais. Então, aqui tem esse casaquinho. Aqui tem bórezinhos de manga curta, R&. Aqui de manga longa. Por incrível que pareça, eu tenho... Ah, não, tá misturado. Tá aqui, entre manga longa e manga curta. E aqui são macacões entre quentinhos e não quentinhos. Não quentinhos são esses que são mais fininhos, né? Esses não quentinhos eu tenho vários, olha. Tenho todos esses aqui. Ó. Quentinho mesmo eu tenho quatro. R&, né? Porque eu tenho mais opções. E é isso. Eu vou separar agora aqui por cor. E eu acho que eu vou lavar separado. Eu não sei se solta cor nem nada, mas eu vou lavar em duas vezes. Então, ficou assim, as roupinhas claras, que eu acho que já tem bastante. Eu ia pegar as maiores, mas eu acho melhor eu ir por partes. Tem tempo ainda. Então, essas daqui eu vou lavar agora. E essas daqui na segunda leva, que são as escuras coloridas, né? Eu acho que assim já tá de bom tamanho. Vou começar lavando as clarinhas. E vamos lá, tô super ansiosa, não vejo a hora. Bom, gente, eu não tô fazendo propaganda, tá? Mas foi os produtos que eu comprei pra lavar a roupinha dele. Eu comprei o Homo por o cuidado. Tá saindo ao contrário porque eu tô gravando com a câmera frontal, tá? Eu gostei. Porque é muito cheirosinho. Tem bem cheirinho de neném mesmo. Achei bem gostoso. Então, eu vou usar o Homo por o cuidado. E bem pouco de confort. Vou colocar esse cheirinho aqui, que também é de bebê. Ele é hipoalergênico. Ele também tem um cheirinho bem suave, bem gostoso. Então, eu vou usar. Vou lavar na máquina porque eu não sou dessas que lava a roupa na mão. Eu acho louvável quem faz isso. Eu não tenho paciência. Pra mim, eu ponho tudo na máquina e tá tudo certo. Ficar lavando uma por uma dessas máquinas, eu não tenho condições de fazer isso. Eu coloco tudo dentro da máquina. As roupinhas dele eu vou lavar separada até um determinado tempo. Que nem eu fiz com a Liz. Depois, quando ele estiver maiorzinho e eu ter certeza que ele não tem alergia de nada. Eu vou começar a lavar junto com as nossas roupas. Mas até então, eu vou lavar separadinho com sabãozinho e amaciante especial, tá? Então, já coloquei ali pra encher. Daqui a pouquinho eu coloco o sabão. Daqui a pouquinho eu coloco. Hoje eu vou lavar as roupinhas escuras. Todas as clarinhas já estão secas. Então, agora eu vou começar a lavar essas daqui. Então, eu vou colocar as coloridas, as escuras. Vamos lavar tudo. Nossa, as roupinhas ficaram tão cheirosas. Eu vou mostrar pra vocês. Isso daqui são tudo macacãozinho. Olha, vários macacõezinhos RN, P. Todos eles ele vai usar agora. Então, depois eu mostro depois com calma. As calças escuras, que eu tenho certeza que ele vai usar bastante também. Hoje o tempo não tá ajudando muito. Ele tá meio chuvoso. Mas eu vou continuar lavando. Porque eu quero já deixar tudo em ordem. Sabe? Quando bate aqueles cinco minutos. Você fala assim, não. Eu preciso já deixar tudo limpinho, tudo arrumadinho, passadinho. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Vai que ele antecipa. Né? Melhor já deixar tudo no jeito. Porque não vai... Guardando-se limpinho, passadinho, não tem erro, né? Não vai acontecer nada. Não vai ficar com cheiro de guardado até ele nascer. Porque tá muito rápido, né? Daqui três meses. Menos de três meses ele já tá aí. Então, não vai ter problema se eu lavar agora. Então, é isso. Vamos encher a máquina. E bater mais um pouquinho. Aqui são as roupinhas que já secaram, tá vendo? Eu já dobrei. Aqui são os macacões. Aqui são os bores. E aqui são as calças. Então, eu tô lavando aquela segunda leva. Depois que elas secarem, eu já começo a passar tudo. E aí, depois eu parto pra parte do enxoval mesmo, né? Que é as fraldinhas, a manta, essas coisas. Mais uma leva de roupinhas bem cheirosas. Ai, que gracinha. Eu gostei mais dessa leva aqui de roupinhas escuras e coloridas. Aqui, nessa parte aqui, a maioria é tudo macacão. Ou melhor, é tudo macacão. Só um ali que é um casaquinho. O resto é tudo macacão quentinho. Ai, que gracinha. Aqui são os bores. Tem poucos, né? Que são escuros. A maioria é tudo clarinho. E desse lado aqui estão as calças. As calças escuras. Tem bastante coisa. Bastante coisa que eu acho que dá pra começar tranquilamente. Agora é só esperar secar que eu não vejo a hora de passar tudo isso. Mais uma leva de roupinhas que já ficaram secas. Macacões que eu não preciso passar. Calças que eu não preciso passar. Agora, essas daqui, sim. Como é a primeira vez que eu lavei e tudo mais, é bom dar uma passadinha. Mas a grande maioria aqui nem precisaria. Mas como era roupinha de segunda mão e tudo mais, é sempre bom dar uma passada, né? E é isso. Agora eu vou lavar mais um pouquinho. Hoje eu vou lavar essa parte, assim, do enxoval. Então, eu vou lavar essas duas mantinhas que foram compradas hoje. Elas são bem pequenininhas. Eu não sabia que elas eram tão pequenas. Essa daqui que ele já tinha, ela é bem maior. Nossa, ela dá duas dessa daqui. Eu até preciso comprar uma grandona dessa. Uma outra. Bom, enfim. Eu vou lavar as mantas. As duas toalhinhas de banho. Essa daqui foi minha mãe que fez. Ela é forrada com fralda. E essa daqui eu ganhei de uma vizinha muito querida. Então, ela veio até bordada. Olha que bonitinho. Então, eu vou lavar as toalhas. Coeiro. Coeiro eu só tenho dois, porque... Sinceramente, eu não sei se eu vou usar muito. Aqui eu tenho babadores. Tem alguns já, né? Todos esses aqui ele ganhou. Meias. Olha quantas meias ele tem. Meu Deus, que exagero. A maioria, assim, 99% foram... Eu ganhei. Por incrível que pareça. Aqui são paninhos de boca. Esse daqui eu ganhei. E esses daqui todos a minha mãe fez. Olha. Então, tem esses de fraldinha. E esses aqui de toalhinha. Tá? E aqui são fraldas. Então, essa fralda também veio junto com aquele paninho de boca. E aqui... E essas duas aqui, elas eram da Alice. Como elas eram neutras, eu acho que dá pra usar com ele. E aqui são as outras fraldinhas que eu... Que minha mãe fez também pra ele. Tudo bem basiquinho. Minha avó fez os biquinhos. Bem bonitinho. E aqui... Olha que gracinha. É uma naninha que eu tinha da Alice. Que acabou que ela não usou. Aí, eu guardei. E vai ficar pra ele. Então, eu vou aproveitar e eu vou lavar junto. Tá? Então, essas são as coisinhas que eu vou lavar agora. Bom, já coloquei aqui. Agora, eu vou colocar pra encher a máquina. Pior que eu joguei as meinhas... Eu joguei as meinhas tudo lá dentro, né? Na hora que eu for estender, eu vou achar 499 tipos de meinha, né? Cada vez que eu for pegar, eu vou ficar achando uma meinha desse tamanhinho. Ai, meu Deus do céu. Que delícia. Mas, enfim. Agora, vamos lavar essa outra parte. Daqui a pouquinho, já vai tudo pro varal. Aqui ficaram as fraldinhas, né? Já estão todas secas. Acabou que eu não gravei ontem. Que eu tava ouvindo música na hora. Já vou recolher tudo. Ai, olha o varal de pezinho de bisnaguinha, gente. Não é possível que cabe um pé dentro dessa meia. Olha. Olha um varal só de pezinhos. Ai, que coisa mais linda, gente. Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada por meia de bebê. Eu acho, assim, humanamente impossível caber um pé aqui. Ai, que máximo. A naninha, né? Já tá sequinha. Vou recolher tudo isso. E o restante ficou aqui, olha. Ficou aqui nesse varal, que são os babadores. Aqui estão as mantas. As três mantinhas. Os dois coeiros. E as toalhas. Tá tudo sequinho. É só recolher. Aqui estão todas as roupinhas que eu preciso passar agora, a princípio. Lembrando que essas roupinhas aqui são só RNP. Alguns macacõezinhos eu não vou passar, que são aqueles de plush. Vou passar só esses daqui. Então, alguns já estão até penduradinhos no guarda-roupa, tudo bonitinho. Vou passar só esses. As mantinhas, não. Os coeiros, as fraldinhas. Enfim, as outras coisas. Ai, vai ser a parte mais deliciosa de passar roupa. Eu amo passar roupa de bebê. É muito gostoso. É muito rápido e é muito fácil também. Eu acho que rapidinho eu passo isso daqui e já fica tudo organizadinho. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Prontinho, roupinhas lavadas e passadas Agora é só guardar tudo As calças estão todas aqui, tem muita calça Porque algumas falam que é tamanho P, que é tamanho M Mas aí quando a gente mede com as RNs dá a impressão que é tudo do mesmo tamanho Então, nossa, calça é uma coisa que eu não vou precisar Acho que tão cedo Vamos ver, né? Calças, né? Essas bem fininhas, né? Aqui tão os macacões Aqui é macacão de 3 a 6 ou de 0 a 3 É mais tamanho P, na verdade, são os que tão maiorzinhos Aqui são os RNs, tá? Aqui são os bóris de manga curta Tamanho P Os bóris de manga longa, tamanho P Bóris de manga curta, RN Bóris de manga longa, RN Aqui são casaquinhos Tem 4 Ali é um chapéuzinho de um dos macacões E ali são as fraldas Paninhos de boca, coeiro e tudo mais Agora eu vou guardar tudo isso E eu vou descansar um pouquinho Pelo menos agora eu sei que se ele antecipar já tá tudo certinho Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande beijo pra vocês Ainda tenho muita coisa pra lavar As roupinhas maiores, os brinquedinhos Eu tenho que higienizar o carrinho Nossa, muita coisa pra fazer Mas a parte principal que era as roupinhas e as fraldas Mantas, já tá tudo em ordem Só esperando o meu Nicolas vir Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande beijo E até mais, tchau!